Bom dia, 1º de março de 2023, gasolina em Brasília, sobe, dispara aí, vai pra R$ 5,76 e Lula não tá conseguindo segurar não, viu? Aquela promessa na campanha, dizendo que ia baixar o preço dos combustíveis, acho que era mentira também, viu? Lembrando que aqui, esse aqui é o imposto do amor, viu? O Lula tá cobrando aí do pessoal, deve tá colocando aí o pobre no orçamento, né? Mas o importante é que nós conseguimos tirar o bolso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Faz o L agora e vem, vem se lascar você também Cadê os petistas de plantão? Fala comigo, filho de Deus Se prepara, menino, se prepara porque amanhã vai aumentar mais ainda, isso aqui ó, tá acabando o estoque Na hora que começar a chegar a gasolina já cobrando um novo imposto aí, vai aumentar isso aí mais Ela deve ir pra R$ 6,20, R$ 6,29 essa gasolina, tá bom? Mas tudo bem, faz o L que passa Mas tudo bem, faz o Lula tá bom, tá bom, tá bom, tá bom